Em um planeta tão gigante como o nosso, o que não falta são coisas para serem descobertas. Várias descobertas são feitas a todo momento, nos deixando de queixo caído. Como é o exemplo de um foguete russo encontrado na floresta, ou quem sabe os fósseis de filhote de um dinossauro Rex encontrado em 2013, que está à venda no eBay. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 descobertas mais insanas do mundo. Fósseis de um filhote de tiranossauro Rex Os fósseis de um filhote de tiranossauro Rex foram postos à venda na plataforma eBay. O lance mínimo para aquisição da ossada é de 2,95 milhões de dólares. Os restos do que pode ser o único bebê do T-Rex em boas condições foram encontrados por Alan Deterty, caçador de fósseis profissional em uma propriedade privada no estado de Montana, Estados Unidos, em 2013. Em 2017, Alan emprestou o filhote para o Museu de História Natural da Universidade do Kansas, onde a ossada ficou até o arqueólogo amador decidir vendê-la. No eBay, o proprietário descreveu os fósseis como provavelmente sendo o único bebê de T-Rex do mundo. A Sociedade de Paleontologia de Vertebrados criticou tanto Alan por tirar uma espécie do alcance da comunidade científica, quanto a universidade por ajudar a inflar o preço do fóssil, atuando como uma vitrine para os compradores profissionais. A Universidade do Kansas declarou que não sabia dos planos de Alan de vender os restos do bebê T-Rex e disse que os fósseis foram removidos da exposição e devolvidos ao proprietário, foguete russo. Um objeto voador foi encontrado caído por caçadores na floresta de Komen, no norte da Rússia. Os homens que procuravam por javalis e alces no local ouviram um barulho estrondoso e amedrontador no momento da queda. De acordo com o tabloide britânico Daily Star, os homens planejavam passar a noite toda ali, mas os planos foram estragados pelo incidente. Depois de realizarem uma busca pela floresta, eles encontraram um gigantesco pedaço de metal, mas o medo dos rapazes de um possível caso extraterrestre logo se desfez. Os destroços continham uma placa com a marca RKTS Progress, que sinaliza que o objeto se tratava na verdade de um foguete russo. Hobbit da Vida Real Em 2004, os cientistas revelaram a impressionante descoberta de fósseis de uma espécie humana até então desconhecida. Os remanescentes encontrados na Ilha de Flores, na Indonésia, pertenciam a um hominídeo de apenas 1 metro de altura, que pela diminuta estatura foi apelidado de Hobbit, criatura ficcional que aparece nos romances de J.R.R. Tolkien. Dez anos depois, em 2014, pesquisadores encontraram na mesma ilha fósseis pertencentes aos ancestrais dos Hobbits, criaturas ainda menores que viveram no local há 700 mil anos, mais de 500 mil anos antes do que os Homo floresiensis revelados em 2004. A descoberta descrita em dois artigos publicados em 2016 na revista Netery, dá pistas sobre a evolução do Homo floresiensis e soluciona uma dúvida sobre o que poderia explicar a estatura tão pequena da espécie. Seriam descendentes do Homo erectus que encolheram ao longo dos anos vivendo na ilha, ou teriam eles evoluído de espécies mais primitivas e menores, como por exemplo o Homo habilis. O achado revela não apenas que a primeira hipótese é a mais provável, mas também que esse processo de encolhimento provavelmente ocorreu de forma muito rápida, em termos evolutivos, ao longo de cerca de 300 mil anos. 300 milênios podem não parecer um período curto de tempo para muitos leitores, mas não se conhece nenhuma transformação tão dramática na evolução dos hominídeos que tem ocorrido em uma escala de tempo tão breve, afirma a cientista Aida Gomes Robles, em um comentário sobre a pesquisa também publicado na Netery. Entre os fósseis descobertos estão um fragmento de mandíbula e seis dentes de ao menos três hominídeos distintos. A morfologia dos fósseis dos dentes também sugere que essa linhagem humana representa um descendente encolhido dos primeiros Homo erectus que, de alguma forma, foram parar na Ilha de Flores. O cientista Garrett, da Universidade da Austrália, também autor do estudo, observa que foram encontrados na mesma região artefatos que datam de ao menos um milhão de anos, o que indica que essa linhagem estava presente na ilha ao menos 300 mil anos antes daqueles exemplares descobertos. Por isso, acredita-se que o processo de encolhimento tenha se dado nesse intervalo de tempo. Cidade Subterrânea Uma rede de túneis foi descoberta sob ruínas na Vila Adriana, na cidade de Tivoli, província de Roma. O complexo construído para o Imperador Adriano no século II é considerado uma obra-prima arquitetônica. Os guardas do parque tinham descoberto uma rachadura no terreno, coberto por arbustos, e quando foram limpar o local, perceberam que se tratava de uma passagem para uma grande cavidade natural, usada antigamente como parte de uma série de corredores subterrâneos que se comunicavam entre si e com as diversas alas do Palácio de Adriano. Quando a rede de túneis foi mapeada por uma equipe de especialistas em cavernas, descobriram que ela é ainda mais impressionante do que se pensava. Os túneis abandonados por muitos séculos tinham movimentação intensa na Antiguidade, servindo para o transporte de suprimentos entre os diferentes edifícios do complexo, tudo para que o trabalho ficasse longe dos olhos do Imperador, preservando a calma e a beleza dos jardins e do complexo. TUMBAS Centenas de tumbas foram encontradas em um complexo de cavernas funerárias, nas quais havia inscrições únicas fornecendo detalhes dos falecidos. Muitos ossos de uma grande caverna tumular judaica do período do Segundo Templo foram reenterrados no dia 21 de maio, em uma tumba localizada em Kafar Adumim, na Cisjordânia. Os ossos foram resgatados de uma caverna judaica nas proximidades de Jericó, que tinha sido destruída por ladrões, segundo o De Jerusalém Post. Ao acessar a caverna, foi possível observar que duas grutas estavam muito danificadas e haviam centenas de ossos humanos no solo. Segundo a professora Rachel, a caverna funerária descoberta em Israel seria a da era do Segundo Templo. Outras necrópolis na região de Jericó foram essenciais para entender como os costumes funerários judaicos mudaram através do tempo. Entretanto, as pesquisas são dificultadas devido aos saques e danos causados aos antigos locais. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas descobertas incríveis? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!